vamos nós mercantil clássico se eu tenho a descrição do mercantil, eu nunca fiz nunca fiz eu nunca fiz a descrição dele e quando chega no final do semestre eu já estou tão cansado que eu nem faço falar a descrição do mercantil ah tá, algumas coisas eu fiz bora lá pessoal, o Roda Roda sai sozinho, sem minha ajuda eu acho que não 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 qualquer coisa quem quiser pode fazer comigo no outro tá certo? próximo semestre eu vou fazer vou fazer pior de novo pra quem quiser fazer comigo tá certo? sem mais mais vamos mais mas pessoal você já tem a lógica já tem o pseudo código assim o resto é só conversão de linguagens então talvez dê uma dozinha de cabeça tipo você está engessado no FUP meu Deus como é que eu vou transformar a palavra em asteriscos problema seu quem mandou fazer FUP mal feito vai colocar seu professor agora ah ok e outras besteirazinhas mas o resto já está praticamente tudo lá é um problema de conversão de linguagens ok então Roda Roda é pra sair sem muito sofrimento tudo bem vamos pra uma atividade bem mais complexa tá certo? vamos pra uma atividade bem mais complexa agora tá certo? tá agora vocês vão viajar um pouquinho na maionese bora lá mercantil é uma atividade pra trabalhar polimorfismo de uma forma bem mais interessante do que as que nós já fizemos até agora tudo bem? então vamos ver aqui o mercantil funcionando deixa eu abrir o a descrição que eu já vou adicionando lá as novas funcionalidades mercantil ok então a primeira coisa você deve você tem no seu mercantil produtos que você cadastra na sua loja ok então pro nosso produto nós vamos ter o identificador um preço e uma descrição do que é que o produto é o identificador normalmente é um identificador numérico crescente é só pra simplificar a nossa vida a gente vai trabalhar com o identificador textual só pra ficar mais legível o processo tá bom? então o identificador do produto é único então eu vou adicionar um mouse que é 25 reais e a descrição é um mouse gamer um pen 32 que é 30 reais e é um pendrive Kingston de 32 giga e um notebook L de 2500 que é um notebook Lenovo sucesso? eu tenho produtos ok eu tô misturando as descrições aqui tu queres o carregador? eu falei se tu faz isso ah, voltou tudo bem tudo bem ah, eu tenho uma melhor aqui mesma coisa só que como produtos mais tirei a descrição pra ficar mais mais limpa mais limpa tá certo? então eu vou utilizar o ID como descrição vamos tentar simplificar ultra mais ultra básico possível ok? então eu tenho um vejo de 3,50 bombril de 4 reais um bodo de 15 um balde de 2 e um limpa de 5 esses aqui são os produtos que estão cadastrados não quer dizer que eu tenho todos esses produtos à venda significa que eles estão no cadastro da loja ok? é, então vai ter um bocado de coisa aqui vamos por partes tá certo? então o produto está cadastrado significa que eu posso depois de cadastrado adicioná-lo no estoque pra vender então o produto ele é sei lá aqui aqui eu não vou colocar mas ele teria uma descrição teria um preço teria um código de barra teria sei lá vários outros dados certo? esse é o produto um item no estoque é uma tupla né? é uma relação produto-quantidade ok? professor, por que você não bota a quantidade logo dentro do produto? quantidade é um atributo do produto é um atributo do estoque é, exato quantidade é está relacionado ao produto mas dentro do conceito de estoque então o estoque são tuplas quantidade de produto quantidade de produto quantidade de produto ok? então vamos ver aqui então eu vou adicionar no meu estoque 10 unidades de veja veja é a chave pra esse produto que por exemplo poderia ter aqui uma descrição mas que eu não vou colocar porque é só enchimento de linguiça então pra eu adicionar um produto eu vou fazer add, add, pr id do produto e preço então por enquanto nossa classe de produtos só tem preço e pra adicionar no estoque que o id exato pra simplificar o máximo a nossa vida adicionado no estoque eu vou usar o id do produto e a quantidade ok? então o estoque é uma relação uma tabelinha uma dupla id produto e quantidade então eu tenho 10 pacotes 10 frascos de veja 5 rodos 2 baldes 1 bombril e 30 limpois limpois chapéus chapéus terminou com U é U S terminou com L e S então é limpois perfeito eu fiz demais vamos lá ok vamos agora pra parte divertida tá certo? na parte divertida do projeto eu posso tanto criar itens com promoção quanto eu posso criar pacotes de itens pra vender só o pacote venda casada ok? as vezes você não vai comprar na loja e você tem que você só compra se for esses 3 produtos juntos estão até cheios de durex prendendo os produtos ok? ou então você quando compra o pacote aí você ganha o desconto como é que a gente modela isso? porque um produto com desconto é um produto e um pacote é exato mas um pacote é uma junção de produtos mas também é um produto ele é vendável eu posso vender um pacote então é tipo uma junção calma 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 mas é isso é um pacote separado exato de um pacote eu posso ter um pacote de pacotes posso por exemplo eu tenho um pacote que são condicionador shampoo e escova de dente né? eu vendo na minha loja separado condicionador shampoo e escova de dente mas eu posso querer vendê-los dentro de um combo condicionador shampoo e escova de dente eu vou chamar de combo limpeza tá certo? então e aí eu ainda quero colocar um desconto dentro desse negócio e também eu posso por exemplo o que? por que? é não mas depois que você sabe fazer tudo é fácil bora lá tudo é difícil antes de você saber fazer ué antes de você saber depois que você tudo bem ok então eu posso ter um pacote de pacotes eu posso pegar o meu pacote limpeza mas posso pegar o meu pacote cheirinho de bebê que é desodorante perfume e talco e vender tudo num pacote suavidade quase vamos lá ok ou seja eu tenho que tratar pacotes produtos com desconto e produtos como se fossem todas a mesma entidade é mas o estoque é já já tudo certo já já ok então antes de ver antes de ver peraí deixa eu ajeitar aqui aí está aqui a decisão ok então vamos tentar ver como é que esse modelo funciona para tratar tudo como uma entidade só nós vamos ter um interface item o meu item é uma coisa que tem que precisa me fornecer dois contratos o que é que um item que eu vou vender precisa ter precisa ter um nome string get nome precisa ter um id string get id e precisa ter um preço float get preço ok então se alguma coisa se comportar dessa forma eu trato ele como um item vocês aí do fundo estão aqui ou estão no outro canto vocês estão aqui mesmo tudo bem então bora lá então qualquer coisa que se comporte assim eu posso vender você tem um identificador você tem um nome você tem um preço eu posso vender precisa ter nome porque senão eu não vou saber o que a pessoa está comprando precisa ter um identificador precisa ter um identificador senão eu não consigo resgatá-lo da base de dados e precisa ter um preço que senão eu não consigo vender tendo isso está sucesso primeira coisa que eu posso implementar é um produto um produto é a classe concreta que implementa item class produto implement item o que é que agora o produto precisa ter para dar corpo a item private id né precisa precisa ter um id precisa ter um um string nome precisa ter um lotpreço como a gente vai usar o id como nome vamos tirar esse cara aqui tudo bem por enquanto então o meu get meu get id retorna id e o meu get preço retorna eu sei que vai dar é e o meu get nome vai retornar id também nesse caso então o id do produto eu vou utilizar como nome do produto vamos fazer o seguinte esquece nome e vamos chamar de descrição tudo bem então a descrição de um produto simples pode ser apenas descrição o seu próprio aí descreva o produto bombril bombril então vamos abstrair aqui construtores get set tudo bem abstrair vamos ficar só no que é relevante tudo bem o resto vocês sabem completar então o produto ele implementa item sucesso o que é um pacote pacote vamos começar aqui pelo pacote um pacote também é um item é então o pacote implement item pacote seria um conjunto de produtos é um conjunto de produtos um pacote calma pacote cada vez vamos respondendo as minhas perguntas que a gente chega onde vai chegar tá bom porque senão eu vou pirar a cabeça de vocês antes de chegar no vamos conduzindo o o o o tá certo bora lá o que é que o pacote tem o que é que o pacote é um conjunto de produtos tudo bem que ele é um produto eu sei na hora que eu faço isso na hora que ele implementa item ele é um item a ser vendido mas ele também guarda vários produtos um pacote pode conter outros pacotes pode então ele não guarda outros produtos ele guarda o que ele guarda itens porque se ele guarda itens ele pode tanto guardar pacotes quanto produtos quanto qualquer coisa que se comporte como item ok qualquer coisa que tem uma descrição um identificador e um preço pode ser agrupado dentro do meu pacote então o meu pacote ele tem uma um list de item itens ok eu poderia ter um método é porque quando a gente usa interface list a gente pode implementar tanto usando array list quanto link list então list é a interface nesse caso tanto faz é nesse caso aqui tanto faz list é a interface para uma array list para um link list para qualquer coisa list tudo bem vamos lá mas quando a gente não faz é os dois se comportam como lists da mesma forma que pacote e produto se comportam como itens ok então nós teríamos aqui o consultor então o meu pacote public pacote precisa de um id como seria o o get descrição do meu pacote o que é a descrição de um pacote não do pacote seria a descrição de todos os itens que ele possui não interessa o que é que ele possui como cada elemento que ele tem tem uma descrição a descrição do pacote é a soma de todos os das descrições não das descrições exato string descrição para cada item em itens itens para cada item em itens descrição mais item ponto get descrição ok 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 O que é que falta? Get preço. Qual é o preço desse negócio? A soma de todos os produtos menos 10 centavos. É? A princípio é a soma dos produtos. Então, o preço do pacote é a soma dos preços dos produtos. Da mesma forma que a descrição do pacote é a descrição... Mas ainda bem. Pode ir assim. Pacote. Só para identificar que ele é um pacote. E o preço é... Flute total recebe zero para cada item nos itens total mais item ponto get preço. Porque todo item tem preço. Retorne. total O que é que falta aqui de método não implementado? O ID é só retornar ID É porque eu não estou completando as coisas, né? Ok. Não estou colocando sets nem nada. Por exemplo, claro que eu preciso de uma forma de inserir os elementos dentro do pacote. Poderia ter um public public ADD item que recebe um item item e uma é, um item no pacote. Des ponto itens ponto ADD item Não, não necessariamente. Estou fazendo aqui com lixo. Vocês podem implementar essa ideia de várias formas. Ok. Tudo bem? Ah, blá 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 blá. Eu consegui o que eu queria. É colocar itens dentro do pacote. Se nós fossemos pensar de uma forma mais inteligente, nós poderíamos colocar pares, item quantidade. O meu, a minha promoção são dois rexonas mais três talcos. E eu só vendo se forem dois rexonas. Hã? Não, eu teria que fazer usando pares. Item quantidade. Mas eu não vou fazer isso, para não complicar mais. Então, o meu pacote, se tem três rexonas, vai aparecer que o pacote é formado por rexona, rexona e rexona. Como se fossem três elementos distintos, está certo? Rexona, rexona, rexona e, sei lá, meu nome? Talco, 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 talco. Tá bom? Para a gente não trabalhar com quantidade aqui. Tá bom? Para a gente não trabalhar com quantidade aqui. Então, o meu pacote é um item e contém uma lista de itens. Esse item pode ser, inclusive, outro pacote. Ok? Até agora, ninguém falou em desconto, não é verdade? O desconto eu posso aplicar? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Porque não tem sentido. Você compra... Não faz diferença. Você compra outro pacote ou... E se eu não vender o produto separado? Não, mas aí, se o pacote não vender o pacote, não tem que ter o produto separado? É, mas eu posso não querer vender ele separado. Eu posso só vender dentro do pacote. Não, mas não existe isso daí. É muito comum. A pessoa tem, ela só faz... Ela só faz venda casada e isso acontece. Mas, por exemplo, mas imagina assim, em site, imagina que isso aqui é um site online, tá certo? Imagina que isso é um sistema online. Só o que tem é, às vezes, você faz a compra e já vem o combo. Compre o combo. O combo é esse. Se você não... Assim, fica aquele preço fictício de que a promoção é tal. Aí, quando você vai ver o preço dos produtos, alguns produtos talvez nem existam para você comprar no individual. Então, é uma coisa comum. Pode não acontecer o tempo todo, mas a coisa é completamente compreensível de acontecer. Por exemplo, você não consegue comprar o computador sem o Windows. Besta, exemplo, Besta. Eu quero um computador. É R$3.000. E sem o Windows. Não, a gente não tira o Windows. Eu não quero pagar o Windows. Nesse preço aí tem R$3.000. Mas eu vou ter que comprar outro computador. Na Dell, assim, a Dell tem um... Tinha, né? Ano passado. Não sei se ainda tem. Mas ela tinha um... Uma opção. Uma opção que você comprava o computador, mandava a tua nota de compra e a tua licença, dizendo que não ia usar o Windows, e eles reembolsavam os R$300,00. Se não é operacional. Entendeu? Porque é uma venda casada. Eu quero a máquina, eu não quero o Windows. Aí eles dizem assim, não, só venda a máquina com o Windows. Entende? É um exemplo simples, mas para mostrar que... Existe. Eu não sou obrigado, eu quero o Linux. Eu não sou obrigado a comprar... Porque a quantidade de sistemas que já vem com o Linux é muito menor. É muito menor. Ainda não está popular, assim, né? É. E às vezes o cara quer o Linux, ele compra com o Windows, tira o Windows que ele pagou... Mas ele pagou. Ainda dá garantia. Pagou R$300,00, R$350,00 de licença. Bora lá, bora lá, bora lá. Ok. Vamos lá. Desconto. Eu posso ter um produto individual com desconto? Pode. Posso ter um pacote com desconto? Pode. Produto individual mesmo com um pacote com desconto. Então, um item com desconto é o quê? É um item. Class item... O item com desconto... Ele é um item? É. Então, implemente item. E o item com desconto guarda o quê? Guarda o... Guarda o produto e desconto de produto. Guarda um produto e um desconto de produto? Quase. Quase. Guarda o item e o preço do item, que pode ser o pacote de produto. Quase. No finalzinho aí. Quase, quase. Guarda o pacote. Não. Então, peraí, peraí. O que é que o item... Guarda o desconto e também o item. A saída, né? Perfeito. Guarda um desconto e um item. Ele não é um produto... Não guarda um produto, não guarda um pacote. Porque eu posso ter desconto sobre um produto e desconto sobre um pacote. E eu posso ter, por algum motivo, um desconto cumulativo. Que é um item que já é vendido, sei lá, com 20% de desconto. E por conta dos dias dos namorados, eu quero botar mais 15% de desconto. Então, é um item com desconto de um item com desconto. O que é que eu preciso ter? O que é que ele guarda? Ele guarda um item e o desconto. Então, um item com desconto guarda... Como item com desconto, como qualquer outra coisa que eu invente. Ok? Qualquer outra coisa que se comporte como algo que eu posso vender. Então, eu guardo um item e um desconto. Para eu criar um public item com desconto, eu preciso de quê? Dessas duas variáveis, né? Item e um... Float, desconto. Desse ponto item recebe item. Mas eu também preciso de um ID, né? Sim. O item sabe o preço dele. O que eu faço aqui... É só tirar o desconto. Exato. Então, item... Desse ponto... ID recebe ID. Desse ponto desconto recebe... Desse ponto... Qual... Qual... Vai... Qual é o preço do produto? Float, get, preço. Qual é o preço dele? Qual é o preço desse item? E qual é o preço desse item? Perdi a desconto. É item e o... Com o produto. Preço na hora. Qual é o preço desse item? É dentro desse desconto. Exato. É o preço do item aplicando o desconto. Então, a gente poderia dizer que... Seria... Return item.getpreço... Menos... Exato. Vamos pensar que o desconto é proporcionado... É... É uma porcentagem, né? Vezes... Sem menos... Desconto. Então, se o desconto é 20%... Zero, vinte... Eu multiplico por oitenta. Qual é a desconto? Qual é a distribuição do desconto? Vai ser zero vírgula? Zero vírgula. E quanto é a descrição? Quanto é a descrição? Não. O que é a descrição? Get descrição. Pode... É... Poderia fazer... Id... Mais... Desconto... Item... Desconto... Desconto... Mais... Item... Ponto... Descrição... Porque é um desconto sobre alguma coisa... Está certo? No caso de um produto simples, sim. No caso de um pacote, a descrição é a descrição de todos os itens. No caso de um item com desconto, a descrição é esse produto está com desconto de tantos porcento. Ok? Mais desconto. Vamos fazer agora. Vamos olhar para cá. Vamos olhar para cá. Vamos lembrar aqui. Criei o produto vejo, o produto bombril, o produto rodo, o produto balde e o produto limpão. Todos eles são produtos. Criei o pacote formado. O pacote se chama R-balde. O identificador do pacote é R-balde, que é um rodo e dois baldes. Um pago a limpa e outro pago a suja. Está certo? Ok? Então, o nome do meu... O identificador do meu item é R-balde. O meu item, nesse caso, é um pacote. A descrição dele é R-balde, é um pacote que contém um rodo e dois baldes. Dois baldes? Ah, é. Só que no caso não está aparecendo. Ah, tá, tá, tá. Então, esquece isso daqui para não ter quantidade. Rodo, balde e balde. Rodo, balde e balde, para ficar melhor, tá bom? Então, vou criar uma promoção. O ID da minha promoção é Bom Bombril. E eu coloco o Bombril com 30%, 0.3. Fica feio, né? Vamos deixar 30% e aí a gente faz aqui. A gente faz assim aqui. Sobre 100. Exato. 100 F. 100.1. 100.0. Ok? Então, o meu Bom Bombril é um novo item, que é o Bombril com 30% de desconto. Agora eu tenho um pacote de limpeza, vou chamar ele pacote, aqui é um pacote, pacote de limpeza. O meu pacote balde, meu pac, meu pac de limpeza é Limpol, balde, não, Limpol, Veja e Bombril. E a minha promoção de limpeza é Limpol, e a minha promoção de limpeza é o meu pacote de limpeza com 20% de desconto. O pacote de limpeza é desconto. Ok? Então, bora lá. Está todo estraçalhado, claro, podemos fazer algumas otimizações, podemos fazer com que todo pacote, ele possa ter uma promoção, ou então eu só crio pacotes, uma entidade que aglostine os dois, mas nós estamos deixando tudo separado para nós vermos o destrinchamento. Então, nós temos produtos, temos pacotes, nosso pacote aqui é uma junção de produtos, nós temos aqui uma promoção, que é sobre um produto, nós temos um pacote de limpeza, que é sobre um pacote de limpeza Bombril. Nesse pacote, nesse pacote, eu tenho dois produtos e um item que já está em promoção. Nesse pacote aí, o Bombril vai ter mais 20%? Sim, esse Bombril já tem 30%. Não é o item que já tem 30% ele? Ok? Se eu aplicar mais 20% no meu pacote de limpeza, então eu vou pegar a soma de todos os preços, inclusive os 30% do Bombril, e botar mais 20%. Mas nesse caso, especificamente, ele só está absorvendo 1% do Bombril. Do Bombril. Ok? Então, só que por enquanto, tudo isso são itens dentro do meu cadastro de item. Um produto é um item, Bombril é item, Pac-Bald é item, Bom Bombril é item, Pac-Limpeza é item, Promo-Limpeza é item. Tudo bem, a gente tem uma certa redundância aqui, mas todos são itens no meu repositório de item. Coloquei algum para ser vendido? Não, porque não tem quantidade nenhuma. Agora, por exemplo, posso adicionar no estoque. Vou dizer que eu tenho 10 vejas, 5 rodos, 2 baldes, 1 Bombril, ou então não vou colocar Bombril, não vento Bombril assim. Só vendo o Bombril dentro do, da promoção de limpeza. Da promoção de limpeza. Limpeza. Tenho 50 promoções de limpeza para fazer. 10 Pac-Bald, 10 Pac-Bald, 10 Pac-Bald para vender. Ok. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho dois repositórios. Tenho um repositório de itens. Tudo isso daqui é item. Não interessa se ele é produto, se é pacote ou se é item com desconto. Tudo isso daqui é item. Então, todos eles têm o comportamento polimórfico de item. Ou seja, eu trato todos como item. E eu tenho um repositório que guarda o estoque. O meu estoque é uma tupla. Item e quantidade. Item e quantidade. Item e quantidade. Item e quantidade. Por exemplo, se nós estivéssemos numa loja online. Exemplo. Ok. Vamos imaginar que a gente está numa loja online. Numa loja física, você consegue imaginar esses breguacinhos tudo amarrados, né? Ok. Numa loja online, você, por exemplo, não precisaria pensar assim. Você pode pensar todos individuais. A pessoa compra, você monta a junção e vende. Então, você não precisaria imaginar que você tem 50 promoções de limpeza. Bastaria eu saber que eu tenho 50 o quê? 50 rodo, balde, limpo, né? 50 limpeza. O que é a promo limpeza? Promo limpeza é esse cara aqui. É o pacote de limpeza vendido com 20% de desconto. O que é que tem esse pacote? O pacote de limpeza é esse. Eu criei bem aqui, ó. Eu criei bem aqui. O pacote de limpeza tem um limpo verde e um bombrilho com desconto. Esse promo limpeza seria o Adi? É, esses caras aqui, o primeiro é sempre o Adi. Se você está pensando em uma loja online, você não precisa imaginar que o teu estoque contém itens de pacote, itens de promoção. Você não precisa pensar nisso. Você só precisa pensar no teu estoque enquanto itens reais. Então, vamos fazer isso aqui. Meu estoque só teria itens reais. Tudo bem? Então, eu tenho 10 vejas, 5 rodos, 2 baldes, 50 limpol e... O que é que falta aqui? Bombril. Bombril. Então, de bombril, eu tenho 10. Esse é o meu estoque. Essa não é a minha estante de virtual. Minha estante virtual é aquilo que eu coloco para ser vendido. Então, vamos criar aqui uma estante. O que é que eu quero, por exemplo, vender na minha estante? Então, nesse caso aí, eu só coloco um pacote e é exato. É isso? Porque eu só vou vender? É, aí ele vai calcular na hora. Por exemplo, o cara diz assim, olha, eu quero comprar uma promoção limpeza. Aí ele vai verificar quais são os itens da promoção limpeza. Mas o meu estante praça, que eu vou pedir a parte de semana não? Não. Vamos lá. A minha estante é aquilo que eu vou permitir que o usuário compre. O meu estoque é aquilo que eu tenho para vender. Isso daqui? Não. Isso daqui é a descrição das entidades. Certo? Então, eu monto várias entidades que estão cadastradas no meu banco, mas nem todas elas eu tenho disponível para vender. Que nem você vai na farmácia. Quando você vai na farmácia, não tem bilhões de remédios cadastrados? Mas para vender, eles têm um punhado de remédios. Eu tenho uma pergunta. Nessa questão que você vai fazer agora na estante. Na estante, você vai fazer o seguinte, você vai dizer que ela é item, né? Não, não. Estante, uma estante são vários itens. Vários itens. Aí toda vez que tu for não acabar a estante, tu vai deprimentar do estoque. É, então vamos imaginar aqui. Adicionar na estante, quais são as entidades que eu quero vender? Faz sentido eu vender ao mesmo tempo o Bombril e Bom Bombril? Fazer, faz. Faz sentido eu vender o produto sem desconto e o produto com 20% de desconto? Faz. Faz. A pessoa vai lá e vai comprar o produto sem o desconto? Você acredita, meu irmão? Por incrível que pareça, em loja online existe. Não, não. Não, não. E aqui? Quando você vai na Direct Stream, é só o que tem. Se eu te falar uma coisa, vocês vão acreditar. No supermercado no Amazon, que existe 180, é uma rede, não é verdade? Eles colocaram lá, lá na prateleira, tem lá carvão 3 quilos, não é? Carvão 3 quilos, R$5,95. E colocaram uma pilha de carvão perto de caixa, por algum motivo eles colocaram lá. Promoção, carvão 3 quilos, R$16,90. Adivinha que carvão o pessoal estava pegando? Sempre que o pessoal passava, a gente cai nem no desastre. Por incrível que pareça, não faz sentido, mas acontece. Mas acontece. Quando você vai naquela loja online, é só o que tem, é ao mesmo tempo, duas entradas do mesmo produto com preços diferentes. Em loja online, isso acontece em padeléu, né? Em loja online, quando você vai em um deal extreme, essas que tem a carrada, um catálogo gigante, tem às vezes o mesmo produto. Se você clicar nesse link, é vendido sem o desconto e nesse link é vendido com o desconto. Então vamos olhar para cá. Tudo bem, vamos fazer de conta o que eu quero, tá certo? Então eu vou colocar disponível na lista do catálogo de compras, tanto o Bombril quanto o Bom Bombril. E eu também vou colocar aqui, que a pessoa pode comprar, eu não quero que ele compre o rodo separado, eu só vou vender pacote de balde, que é o rodo balde balde e a promo limpeza. Então, é isso que eu vou deixar a pessoa comprar. Então vamos lá. Eu posso comprar, vamos lá, que eu sou um cliente virtual. Eu posso comprar um Bombril? Qual é a lógica de negócio que ele vai fazer aqui? Bombril. Quais são os itens que tem dentro de Bombril? Um Bombril. Tem um Bombril no estoque? Tem. Decrementa, Bombril 9, pega o preço do Bombril e bota no caixa. Ok? Não, a classe é responsável pelas vendas. Ok? Mas é a classe, você vai vender bastante. Então, vamos até agora ver quais são as entidades que nós temos, tudo bem? Vamos aqui às classes. Quais são as classes que nós temos? Nós temos, uixi Maria, nós temos aqui a classe item. Da classe item, nós temos produto, produto com desconto e pacote. Não, pacote com desconto não existe. Ok? Perdão. Item, item com desconto e pacote. Um pacote com desconto é eu tenho um item com desconto de um pacote. Ok? E aí nós temos um estoque. O estoque é uma relação. O meu estoque eu tenho uma lista de pares. Eu tenho pé de Java? Par? Não. Não, então eu tenho aqui uma classe, eu tenho aqui uma classe, tem tuple em Java? Sei lá. Vamos criar aqui uma classe. Uma classe venda, item em estoque. O que é que um item em estoque tem? Tem um item e uma quantidade. Ok? Então, o meu estoque é uma lista de item em estoque. Tudo bem. Isso daqui são... Perdão, isso daqui não é um item. Isso daqui é um produto. Porque eu só vendo coisas concretas. Eu tenho um estoque de coisas concretas. Eu não tenho um estoque de bombris com desconto. Eu tenho um estoque de bombril. Se eu vou vender com desconto, eu vou vender sem desconto. É outra coisa, mas o bombril, enquanto elemento físico real, ele é um produto. Pacote, item com desconto, são todas abstrações que estão relacionadas a como eu vou vender os meus elementos. Mas o meu estoque é de elementos reais. Produtos. Ok? Fora o estoque, eu tenho a... Estante. Estante é a lista de elementos que está disponível para venda. E, no caso, é uma lista de... Produtos. Item. Item. Uma lista de item. Porque eu posso vender só pacotes, só itens com desconto ou só produtos. Não interessa. Eu escolho o que é que eu quero vender. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Vamos ver qual é o fluxo de comprar. Comprar. Comprar estaria na classe que gerenciou o estoque. Não. Nessa parte do comprar, você não deveria ter aquele negócio da estante que você está falando. Não deveria ter uma lista de tipo item na estante, não? Ele vai acionar a estante. Não. Então, vamos ver como é o fluxo. A pessoa manda comprar o item na estante. A estante verifica qual a composição desse item. A estante pergunta para o depósito, né? Eu tenho esses itens, todos eles disponíveis? O depósito diz, olha, todos eles estão disponíveis para a venda. Tem quantidade suficiente? Aí, eu dou baixo nesses itens e completo a venda. Imagina que tu fala, eu estou entendendo, tipo assim, ele está pegando o estoque, não é a prateleira. Que prateleira? A estante. Mas a estante é virtual, é uma loja online. Tipo, vai chegar uma requisição, imagina assim, imagina que não existe sistema, é papel. Está certo? Não, não, esquece o supermercado físico e pente no supermercado virtual. Então, você, João Pedro, está fazendo um aplicativo, você quer fazer um aplicativo para vender comida para os alunos de Xadá, ok? Só que antes de você construir todo o trabalho com o aplicativo, você quer ver se a ideia funciona. Aí vocês, olha pessoal, está aqui o meu WhatsApp, vocês podem pedir os produtos. Os produtos que tem é isso. Aí o cara pede, olha, eu quero uma promoção de limpeza. Aí o que é que você faz? Você vê, promoção de limpeza é formada pelo quê? Promoção de limpeza é um limpal, um veja e um bom bom bril. Só que um bom bom bril é um bom bril. Aí você olha, será que eu tenho um limpal, um veja e um bom bril disponíveis para vender? Ok, tenho um limpal, um veja e um bom bril. Aí eu faço o quê? Confirmo a venda, tiro esses produtos do meu estoque e recebo o dinheiro da pessoa. Então, o que eu estou fazendo é trocando dinheiro por produtos. E a lógica dos itens é que vai fazer com que eu saiba calcular o produto. Por exemplo, eu vou supor que eu tenho um aplicativo que eu tenho que sair, aí eu faço um pedido. Aí eu vou ver se tem os ingredientes para fazer a pizza, para depois ele vender. Exato, é desse jeito. Ok, então pessoal, a gente tem aula amanhã ainda? Não, não. A gente acabou por hoje, né? Ok, então como vocês preferiram ficar com o... O roda-roda, vocês finalizam o roda-roda. E como essa atividade, vocês perceberam que ela é um pouquinho mais complexa do que as outras, né? Tchiquinho, né? Ok? Semana que vem a gente dá continuidade para ela e aí a gente começa a dar nome para todos os bois que a gente está utilizando. Então aqui a gente tem o decorator, que é na promoção, a gente tem o compositor, a gente tem uma série de padrões de projetos que a gente está utilizando para montar essa marmota aqui.